E aí, ó, ferrando aqui agora as garrotinhas aqui, ó, nerola de luxo, tô aqui no parque, fazendo safira rush, pra jaguar do vento que aí tem, garrotinha, piquição do meu afilhado Cidinho, e aí, ó, ferrando aqui, ó, tem de luxo, de luxo, de luxo, de luxo, de luxo, de luxo, E aí Feriu, ainda todas? Falta uma, essa do meio? Essa aí? Pronto Tudo certo, fica ferido, tudo ferrado, tudo ok, assim que a rodinha nerola de luxo Ferrada com ferro GL GL Pra ver com o locutor E Locka E Locka e Locka E Locka E eu Obrigado.